Coelhos, ovos, cestas, caixas decoradas e as tradicionais trufas de chocolate, entre muitas outras coisas lindas e deliciosas, é o que nós vamos mostrar hoje pra você aqui na Plátanos em Dois Irmãos. E pra falar um pouquinho pra gente das novidades da Plátanos, que em toda Páscoa já é tradicional aqui no nosso Verben, nós vamos convidar a Inês. Tudo bom, Inês? Tudo bem, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo quando a gente tá aqui, nossa, melhor, impossível, né? Porque a gente entra aqui e fica que nem criança, enche os olhos com tanta coisa bonita. E sempre novidades, sempre trazendo uma diversidade, a criatividade, muitas coisas lindas a cada ano. Sim, eu diria que as novidades são muitas. A gente, todos os anos, procura dar o máximo da gente em todos os sentidos, tanto na criatividade quanto nos ornamentos, na decoração final, o sabor do chocolate. A gente sempre tá criando sabores novos, modelos novos, com embalagens diferentes. Então, isso pra gente é um desafio gostoso de ser administrado, com certeza. É verdade. E a cada ano, realmente, aqui, a gente vê coisas novas. E só o que não muda aqui é a qualidade de Plátanos, não é? Não, pelo contrário. A gente prima pela qualidade e procura sempre aperfeiçoar. Às vezes, um componente, um recheio diferente, que, claro, tem que ser compatível com o chocolate, tem que haver uma harmonia entre aquilo que a gente produz, com tanto carinho, né? Que é o nosso normal, o nosso habitual. É verdade, Inês, mas eu gosto tanto do chocolate de Plátanos, que eu acho impossível ser melhor, não é? E agora, tu estás me dizendo aí, não é? Que ainda tem mais novidades, mais aperfeiçoamento, aquelas químicas maravilhosas, não é? Que os gourmets sabem fazer e que combinam sabores. Olha, e tem, de fato, muitos sabores pros paladares mais exigentes. Bem, Inês, aqui na subidinha, não é? Pra Serra, em Dois Irmãos, a gente encontra a loja maravilhosa, e que tá sempre, né? Cheia de pessoas aqui de bom gosto, buscando aquele diferencial pra dar um presente, de fato, não só gostoso, mas que leve junto o carinho de quem está oferecendo o presente. Porque esse trabalho artesanal, a pessoa que faz isso aqui não faz nenhum igual e coloca o seu carinho, a sua dedicação. Então, é realmente feito com muito amor. É, ele é feito com amor, com carinho, com dedicação. As fitas são escolhidas com bastante... De uma maneira, assim, bem complexa, uma maneira harmoniosa e bastante criteriosa. Porque tem que haver uma harmonia entre o produto, entre as cores das caixas, com o seu conteúdo, enfim. Uma harmonia geral no produto, pra que ele fique tão bonito, com uma apresentação boa, né? Que é o que a gente gosta e acha, assim... Como é que eu vou te dizer? Se tu recebe um presente, tu sabes que o presente é saboroso, tá? Se tu recebes ele com uma embalagem bonita, puxa, aquilo te enche os olhos, né? Então, se o conteúdo ainda é saboroso, bonito, fideliza, sabe? É um presente... Eu diria que é um presente perfeito e com chocolate a gente acerta sempre. E são pouquíssimas as pessoas que não gostam de chocolates. O problema é que se a gente presenteia com o plátanos, né? Com os chocolates plátanos tão lindos no outro ano, a gente tem que repetir, porque ninguém vai querer receber o outro, né? Não tão bonito. Isso é muito bom. É muito bom, com certeza. E desde as pequenas embalagens aí, as mais pequeninas, mais lindas lembrancinhas, né? São todas muito caprichadas na sua apresentação e deliciosas. Então, nós temos aqui cestos enormes, ovos gigantes e aquelas pequenas lembranças todas, né? Cuidadas, assim, na sua embalagem nos mínimos detalhes. E o melhor ainda, Inês, que eu acho, é que o preço é maravilhoso, porque vocês conseguem fazer um valor menor que os tradicionais chocolates, né? Onde não há, assim, um diferencial e ainda decorados. Decorados, lindos, maravilhosos, exclusivos, porque não se acha nenhum igual, não é? E ainda com valor menor. Olha, isso é perfeito. É, eu diria que esse também é um grande atrativo da nossa empresa, né? Justamente os preços. Se fizer um comparativo, como tu falaste há pouco, os nossos preços são bons, sabe? São bons, assim, por exemplo, um ovo de 205 gramas, ele hoje custa 25 reais, entende? É um preço bastante bom, sabe? Então, isso sem contar, assim, com a diversidade, né? Com a diversificação dos produtos, a gente procura cada vez mais fazer algo, assim, que dê para agradar a todos os custos e a todos os bolsos. Desde o mais simples, do mais tradicional, até o mais sofisticado e o mais incrementado e o mais ornamentado deles, né? Então, tem para todos os gostos, com certeza. A sofisticação é o que não falta aqui. Agora, para decorar a sua casa, também, não é? Nós temos os coelhos lindos aqui, para encher a casa de coelhos, né? Em todos os cantos, em todos os ambientes, aí, criando, de fato, assim, aquele clima especial da Páscoa, aquela tradição que as crianças adoram e a expectativa, né? Do que o coelhinho vai trazer, né? Esses coelhos maravilhosos. Esses coelhos, isso aqui é uma história bem divertida, até. Muitas pessoas chegam aqui e, como veem a vitrine, todos os anos, a nossa vitrine é um caso à parte, né? Porque a gente procura fazer uma vitrine bonita, que encante, que enche os olhos, né? As crianças ficam enlouquecidas quando veem. Então, o que que acontecia? Os clientes chegavam aqui, ah, eu gostaria de comprar tal coelho, aquele ovo da vitrine, ou um ornamento, um arranjo, alguma coisa diferente, né? Aí eu disse, puxa, eu acho que está na hora de começar a pôr alguns coelhos também para vender, e alguns ovos de mentirinha, como eu diria, né? Que não seja de chocolate, para ornamentar as casas das pessoas, né? Porque já pode colocar... Pessoas adoraram. Com certeza. Aí bota, tipo assim, bota um casal de coelho com uma cestinha de ovos de chocolate do lado. Ah, é uma decoração linda e, ao mesmo tempo, né? Tu tens um diferencial dentro da tua casa, né? Que é um coelho bem artesanal e um coelho encantador, exatamente. É bem isso. Esse é o termo, né? Tudo é encantador aqui na Plátanos, que fica bem pertinho da gente, porque a gente sobe aqui, não é? A serra, no pezinho da serra. Chocolates Plátanos fica à direita, no sentido Porto Alegre Gramado, e não tem como passar aí pela nossa rota romântica sem parar na Plátanos. Que bom, né? É, não, a localização é bem tranquila. No primeiro trevo de acesso a Dois Irmãos, pega a ruazinha, fica uma paralela com a BR-116. É bem fácil, bem tranquilo de achar. Até logo já se vê a loja bem iluminada, bem... Assim, num ponto alto, né? Da rota, então fica bom. Primeira rótula de acesso a Dois Irmãos, passa a rótula, já entra na rua colateral e já temos aí na esquina, 200 metros, a Plátanos aí, maravilhosa. Bom, Inês, eu acho que agora é mostrar mais e mais imagens lindas aí, porque as pessoas podem até escolher, já definir, quem sabe ligar pra cá vendo valores, reservando, encomendando, enfim, pra fazer o seu planejamento em casa, né? Aquela listinha que a gente faz tradicionalmente. E já reservar ou vir até aqui, né? Já com as coisas meio escolhidas. Apesar de que a gente sempre quer mais, né? Escolhe algumas, leva mais algumas, né? Mas eu acho que ligando pra cá também. Também. E outra coisa também, o que a gente faz também, caso a pessoa não queira levar os chocolates, levar pra casa na hora, né? Até porque a criança vai achar o calor ou alguma coisa, seja lá por que motivo for, nós temos bastante espaço físico que dá pra deixar guardado aqui até a data que a pessoa queira vir buscar, né? Até porque quanto antes a pessoa venha, maior é a variedade, maior é a quantidade pra pessoa poder escolher os produtos que ela vai querer presentear ou apenas consumir, né? Então, a gente está à disposição. Perfeito! Chocolates Plátanos é a super dica da gente hoje pra você nessa Páscoa. Venha conhecer. E quem já conhece, vem sempre, né? Venha de novo, porque tem coisas mais lindas ainda. E já faz uma degustação aí das trufas, que são or concour, como se diz, né? Entre todos esses chocolates maravilhosos. Obrigada, Inês. E felicidades aí cada vez mais, né? Junto a todo esse público que vem aqui, né? Buscar esse encantamento. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Todo o carinho, toda a atenção, que a gente já está acostumada e habituada. Então, a gente aguarda você pra vir saborear e consumir os nossos chocolates, que são, sem dúvida, maravilhosos. Maravilhosos. Eu amo chocolate. Amo que faz, de fato, né? E não enjoa nunca de chocolate. Nem nós, né? E se tiver assim friozinho, também aproveite pra tomar um delicioso chocolate quente, né? Enquanto escolhe os seus presentes de Páscoa. Então, curta aí. E a gente volta daqui a pouco com você no nosso Viver Bem. Viver Bem.